Só tem nós dois aqui e nada mais importa No assombrado teu cabelo descansei Eu quero você, eu quero o verão da sua pele Eu quero dançar, quero que você me leve Mas não me leve a mal É sempre carnaval Quando eu tô com você Quando eu tô com você Pra gostar até te ver Eu quero você, eu quero o verão da sua pele Eu quero dançar, quero que você me leve Mas não me leve a mal É sempre carnaval Quando eu tô com você Quando eu tô com você Da gostar até te ver Pa, 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 parara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- O que você...